A Direção Regional da Saúde do Setor Autônomo de Bissau entregou os materiais hospitalares recebidos da ONG Moscutanene ao Centro de Saúde do Bairro Militar. A cerimônia da entrega foi feita no momento em que a direção ofereceu lanches e brinquedos para as crianças internadas. Veja isso que é fácil para os meninos que não têm que internar ali. Não se vê como dificuldade porque eles é internado ali no hospital. Mas para poder dar esse sorriso na cara, para poder dar esse alegria, que é que poder compartilhar junto com a família lá na casa, Direção Regional de Saúde, junto com a Direção do Centro de Saúde do Bairro Militar, é fazer esse gesto um bocadinho para não poder ajudar os meninos que não têm ali. Para poder alegrar também junto com nós, para não festejar, é festa que está marcada, o nascimento do menino Jesus, que é o único salvador. Braima Fati explicou a razão da entrega do donativo. Não mandava-lhe algum medicamento para o Hospital Nacional de Simão Mendes, mas esse viaço, e o primeiro viaço que não tinha uma grande quantidade de material, não tinha um contentor de 40p de 12 metros cúbicos. Para do Ministério da Saúde, não acha dentro daquele quadro, e era interessante, era muito importante, não tinha-lhe alguma coisa também para o Hospital do Bairro Militar, assumir zona de não-residência, e naquela ocasião não consegui ter cerca de 50 lençóis, 50 batas, 30 batas também para pacientes, 500 luvas e alguns outros produtos também. Essa oportunidade é inédita, é que manda, não me estimais uma vez, agradecer a empresa Darling, que dá também uma mãozinha, direção própria ali do Hospital Centro do Bairro Militar, e tudo elemento de equipa regional e técnico de saúde que está ali. O que sobra é agradecer a ONG, que está na Suíça, que tem representante ali, que o Neném Muscuta, esse ONG Nabaa, faz uma parceria com a Direção Regional de Saúde, com todos os centros que estão ali no setor autônomo do Saúl. Moçabiei promete fazer o bom uso dos materiais do arco. Segundo a Direção, o gesto irá alegrar os meninos, da mesma forma que os magos outrora alegraram a Jesus. Então, já perguntam, Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL